Sucesso profissional. Primeira coisa, você ter autoconfiança, que você é capaz. Muitas pessoas têm conhecimento técnico, brilhante carreira, universidade, pós-graduação, mas não tem autoconfiança nela. Primeira coisa que você precisa saber, o Dr. Massaro Taringuti nos ensina, é que a autoconfiança pode ser desenvolvida. Como? Através da leitura dos livros sagrados, através de meditação, visualização, repetição de palavras, que isso vai passar da sua mente consciente para o seu subconsciente. Passando para o subconsciente, isso vai ser um hábito na sua vida. A sua característica se transforma, você já vai emanar, a sua atmosfera já é uma atmosfera que passa realmente a certeza que você é uma pessoa que acredita em você. Esse é um dos primeiros, principais, mas também tem um segundo muito importante. Você tem que ter autoconfiança, você tem que estudar aquilo que você se propõe a fazer. Estudar muito, você tem que ser uma referência naquilo. Se dedique 100% ali para que você conheça tudo o que você está fazendo. Isso é coisa importante, significa você ter foco. Você investir em você, dentro daquilo que você se propõe a fazer. Terceiro ponto que eu acho fundamental, que hoje é uma diferença muito grande. Tenha energia. Ninguém quer... não se cria já uma identidade com uma pessoa, se é uma pessoa não tem energia, a pessoa tem que ter energia. Essa energia já contagia. As pessoas precisam do mundo que têm vida, que têm energia. Como vou desenvolver esta energia? Essa energia você se desenvolve como meditando, você se desenvolve ali nos livros sagrados da Cetioneia, livro dos jovens, um livro fantástico, comandes sua vida com o poder da mente, você é dono de potencialidade infinita. Todos esses livros levam você realmente a um patamar diferente. Porque hoje nós somos constantemente bombardeados pela mídia, com coisas negativas. E o livro, ele realmente tem a alma do professor Massaro Taniguchi, que nos ensina que não somos filhos de Deus. Então, através da leitura do livro, da meditação constante, participação em seminário, e eu não vou deixar também de lado, você cuidar da sua saúde física. Pratique esporte, se alimente adequadamente. Isso tudo você tem que combinar. Porque uma pessoa realmente, para desenvolver algo, é que nem um atleta, se ele não estiver preparado no dia do jogo, não tiver feito os treinamentos descansados, ele não vai ter a energia necessária para fazer realmente a diferença. Se você quer fazer a diferença, você tem que estar preparado, você tem que estar repleto de energia. E a Sete Oni vai te dar todas as condições, práticas, leitura de livro, visualizações, meditação, e um retiro que você vai fazer conosco na Ebiúna, que vai proporcionar uma mudança radical. E você vai sair. Eu me comprometo com você que você vai sair lá, realmente repleto de energia. Quando você voltar para casa, realmente você vai ter que se identificar no prédio. As pessoas não vão te conhecer. Muito obrigado.